Hoje eu vou mostrar o esconderijo dos gatos. Esse aqui é o do Tigrado. Ele prefere dormir aí, nessa toalha velha, do que dormir na cama. Esse é o esconderijo da Laca. Ela adora dormir aí, porque ela se sente segura. O esconderijo do alemão é a nossa casa aqui, porque ele não é nosso. Ele tem um dono, a gente não sabe quem é, mas ele vem muito aqui. Bom, aqui não é bem um esconderijo, mas o amoroso adora ficar nessa parte aqui do sofá. Legenda Adriana Zanotto